Gente, começando mais um novo vídeo de Inokuni apresentado por mim o Tropical Angel Espero que vocês deixem o like, perdem o botão de inscrição para mais detonado, mano Bom, vou fazer aqui mais uma hand aqui Já já eu abro o mapa de Ramelino Só chegar aqui, meu cara Tá aqui ele, ó Ramelino, vem ali no mapa Ele tá precisando de gentileza Vamos procurar a gentileza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por aqui Vou abrir o mapa Já de lá pra mostrar a vocês A tela que é exata Esse cara aqui do meio, ó Verde, ó Estou vendo aí que tem vários caras verdes Um deles tá bem no meio da rua Vamos procurar a gentileza dele Olha, ele tá cheio de gentileza Que vó Tá chegando ывta Toma Regulando Emela Então, vamos lá Que vó Bem Cuid Cesá D situas Abertura Vamos lá levar a gentileza para aquele cara Ele deu duas garrafas de pixabica não sei o que é e 500 quílperes Ele tem outra quest Ele continua azul Outra quest O terra não medindo o carro Gente, um pequeno por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau